Oi gente, bom dia, tudo bem? Uma pesquisa mostra que as mulheres são as mais afetadas pela tragédia de Mariana, que aconteceu há três anos. Uma psicóloga acompanhou a situação das vítimas por dois anos e concluiu que em relação aos homens, elas têm mais dificuldade em garantir seus direitos. Abertas hoje as inscrições para o ProUni, são mais de 169 mil bolsas em faculdades privadas no segundo semestre. Bolsas integrais e parciais de até 50% do valor da mensalidade. E atenção, é só até sexta-feira pela internet. Lá no r7.com tem um link para a página do ProUni. Agora, futebol feminino. Você sabe quem são as maiores artilheiras do Brasil nas Copas do Mundo? A Cristiane marcou três gols na estreia brasileira. E lá no r7.com você tem uma galeria de fotos exclusiva e a lista das maiores goleadoras da nossa história. Clica lá, hein? Tchau! 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 Tchau!